Luto e muita tristeza. Infelizmente, o mundo dos famosos, neste dia de hoje, se encontram bastante abalados e entristecidos após, pessoal, esta devastadora notícia de perda que acabou sendo anunciada em vários portais de notícias. E infelizmente, pessoal, após uma queda acabar acontecendo, esta morte acabou sendo confirmada e deixou a todos bastante chocados, principalmente, pessoal, pela forma como tudo isso acabou acontecendo. Milhares, pessoal, de seguidores, de fãs, acabaram lamentando muito esta partida, esta perda tão significativa e tão triste. E eu já trago todos os detalhes, pessoal, desta perda que acabou acontecendo e te conto quem foi que nos deixou. Também chega informações às pressas, na onde acaba envolvendo a nossa querida atriz Fernanda Montenegro. Atriz, pessoal, que teve participações em diversas produções da Rede Globo de televisão, participou de séries de sucesso, de filmes de sucesso. E agora, pessoal, nestas últimas horas, chega uma notícia às pressas, aonde acaba envolvendo, pessoal, diretamente a famosa. E eu já trago todos os detalhes para que você fique sabendo do que aconteceu com Fernanda Montenegro. E também, pessoal, nossa querida Eliana, apresentadora, muito respeitada, muito querida. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo a famosa. E eu já te conto também tudo o que acabou acontecendo envolvendo ela. Eu já trago os detalhes, pessoal, de que notícia é essa que acabou envolvendo Eliana. Eu já te conto. E também, pessoal, outra informação acaba de chegar, acaba de ser confirmada, onde envolve Virgínia Fonseca, pessoal. Neste momento, chega esta informação que envolve a famosa. Neste momento, chega esta notícia, aonde acaba envolvendo ela, que tem uma legião de fãs, né, pessoal? Tem muitos fãs espalhados por todo o Brasil. E tem vários seguidores nas redes sociais. E agora chega uma notícia às pressas, que envolve um tratamento, né, pessoal, que ela enfrentou. E se o estado de saúde acabou sendo exposto, eu já te conto também os detalhes. E também, pessoal, nossa querida Sabrina Sato, apresentadora, muito respeitada, comunicadora de grande sucesso, né, que agora se encontra, pessoal, na Rede Globo de televisão. Chega agora, neste momento, esta informação envolvendo a famosa. E eu já vou te contar todos os detalhes desta notícia, que acabou ganhando destaque no dia de hoje, envolvendo Sabrina Sato. Eu já te conto também. Outra informação que também chega, pessoal, e ganha força envolvendo o Rodrigo Faro. Esta notícia, pessoal, foi anunciada também por vários portais de notícias, que acabaram informando sobre esta informação envolvendo o famoso apresentador, que trabalha na Record, né, apresenta o seu programa, o Hora do Faro, todos os domingos na emissora de Ed Macedo. E agora chega esta informação às pressas, que é confirmada e envolve o nome do apresentador. Eu já te conto também todos os detalhes. E outra informação, pessoal, que chega e envolve a atriz Mel Lisboa. Ela que também participou, pessoal, de muitas produções da Globo. Agora esta informação acaba de ser anunciada envolvendo o seu nome. E eu também já vou te trazer os detalhes desta notícia. Vou te contar o que aconteceu, o que de fato ocorreu com a famosa. Eu já te conto também todos os detalhes desta informação, que acabou, né, pessoal, sendo anunciada, sendo comentada por muitos fãs da famosa artista, né? Eu já te conto os detalhes. Mas antes, pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que, por gentileza, deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de chegar aonde o pessoal envolve a nossa querida Mel Lisboa. Chega neste momento essa informação, chega neste momento esta notícia, na onde acaba envolvendo a famosa. Segundo as informações que foram divulgadas e publicadas pelo site de notícias Revista Quem, Mel Lisboa terminou seu casamento de 15 anos com o músico Felipe Roseno, no ano passado, e relembrou como foi difícil lidar com a separação. A atriz de 42 anos explicou que o término não foi uma decisão sua e que não estava esperando pelo divórcio, o que tornou o momento ainda mais conturbado e difícil de enfrentar. Ela afirmou que se separar foi uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Abre aspas, Me separar com certeza foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Foi uma dor avassaladora. Para mim foi bem difícil, disse Mel em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi. Mel também comentou que foi surpreendida pelo fim do relacionamento. Ela revelou que o casal passou por uma crise um ano antes da separação, mas que estavam se reconciliando quando Felipe decidiu encerrar a relação. Abre aspas, A minha separação foi um processo muito repentino e inesperado. Não foi construída. Não queria separar. Foi de repente e acabou, recordou a famosa atriz. Para lidar, pessoal, com o impacto emocional causado pelo divórcio, Mel buscou ajuda profissional. Ela mencionou a necessidade de tomar medicações e recorrer ao apoio de um psiquiatra. Além disso, dedicou-se ao trabalho como forma de manter o foco em outra coisa, especialmente em seu primeiro projeto solo. Abre aspas, Ajuda, porque você é obrigado a focar em outra coisa. Naquele instante que está trabalhando, está totalmente focada naquilo. Ainda mais que eu estava em processo criativo, disse ela. Durante os 15 anos de casamento, Mel Lisboa e Felipe Roseno tiveram dois filhos, Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 12. Alguns meses após a separação, a atriz iniciou um relacionamento com o fotógrafo André Oink. Mas, e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo tudo isso, pessoal, que Mel Lisboa acabou enfrentando? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, na onde envolve o nosso querido Rodrigo Faro. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, Rodrigo Faro, de 50 anos de idade, retomou as gravações do programa Hora do Faro, que apresenta na Record nesta última quarta-feira, dia 16. Durante, pessoal, a gravação, ele conversou com a plateia e agradeceu pelo apoio que recebeu durante a internação de sua esposa, Vera Viel, de 49 anos, que precisou passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno da coxa. Rodrigo Faro compartilhou com o público que acredita que as orações feitas por muitas pessoas ajudaram na recuperação de Vera. Abre aspas, O que Jesus falou para ela é que naquele momento havia milhões de pessoas orando por ela e que ele daria vida a ela. Tenho certeza que foi da oração de vocês e de todo mundo naquele momento que pedi para pararem um minuto do dia e orarem pela Vera. Isso chegou até ele. E a Vera está curada, declarou o apresentador, em um momento registrado pela assistente de direção, Aline Marino. Apesar, pessoal, das palavras de Rodrigo Faro, o boletim médico divulgado após a alta de Vera na última quarta-feira, dia 16, indica que ela ainda precisa seguir com o tratamento, conforme orientações médicas. Na semana anterior, pessoal, enquanto Vera estava no hospital, Adriane Galisteu substituiu Rodrigo Faro na apresentação do programa. Durante a conversa com a plateia, ele também comentou sobre sua ausência e o estado atual da esposa. Ele disse, Estou muito feliz de poder voltar. Sexta-feira, não tinha condições de trabalhar. A gente ficou lá no hospital, mas ela está bem. Está em casa, com as meninas, sendo cuidada, relatou o apresentador. Vera Viel foi diagnosticada com um tipo raro de tumor maligno, o sarcoma sinovial, localizado em sua coxa esquerda. Ela passou por um procedimento cirúrgico para remover o tumor na última sexta-feira, dia 11. No dia seguinte à cirurgia, Vera completou 49 anos e foi surpreendida com uma festa organizada por Rodrigo Faro, com a presença das três filhas do casal, Clara Maria e Helena, além de bolos e balões para celebrar a data. Vera recebeu alta na quarta-feira, 16, e voltou para casa com o marido. De acordo com o boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, ela continuará o tratamento sob orientação médica. Abre aspas. São Paulo, 16 de outubro de 2024. A paciente Vera Lúcia Viel Faro recebeu alta no Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. E ela seguirá sob orientações médicas para a continuidade do tratamento, informou o boletim. Mas, e você, o que você pensa sobre tudo isso? Qual é sua opinião sobre toda esta situação? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, na onde acaba envolvendo a nossa querida Sabrina Sato. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de Notícias TV Prime, Sabrina Sato, de 43 anos, e o ator Nicolás Prat, de 27, estão esperando o primeiro filho. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da apresentadora nesta quarta-feira, 16, e foi celebrada por fãs, familiares e amigos do casal nas redes sociais. Entre as reações, uma das mais comentadas foi a do ex-namorado de Sabrina, o ator e apresentador João Vicente de Castro. Ele compartilhou um vídeo bem-humorado que gerou risadas entre os internautas. No vídeo publicado no perfil do Porta dos Fundos no Instagram, João Vicente aparece chorando em diversas situações, com a legenda dizendo quando você descobre que sua ex está grávida. O post rapidamente viralizou e conquistou o público. Em entrevista ao portal Caras Brasil, o humorista comentou sobre a novidade com carinho e disse amarei meu sobrinho ou sobrinha. É importante destacar que João e Sabrina, que namoraram entre 2013 e 2015, mantém uma relação de amizade próxima. Ele expressou seu amor pela apresentadora e afirmou que a criança será cercada de saúde e carinho. Sabrina Sato, que é mãe da pequena Zoe, fruto de seu antigo casamento com o ator Duda Nagli, confirmou a gestação na manhã desta quarta-feira. Ela está grávida de dois meses e esta será a primeira criança do casal de famosos. Em um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa, o casal compartilhou a alegria pela novidade que já havia sido comentada em sites de fofocas e redes sociais, após rumores que circularam nas semanas anteriores. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada por Sabrina Sato? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, na onde acaba envolvendo Virgínia Fonseca. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, Virgínia Fonseca recorreu a um tratamento rigoroso na tentativa de combater as intensas dores de cabeça que a aflinge. A influenciadora digital compartilhou com seus seguidores, por meio das redes sociais, o funcionamento da terapia, que inclui aplicações de injeções no pescoço. O tratamento rapidamente chamou a atenção de seus seguidores, gerando muitos comentários e questionamentos. Uma das fãs quis saber se as agulhas incomodavam a esposa de Zé Felipe, momento em que ela desabafou sobre as intensas dores que tem enfrentado diariamente. Virgínia afirmou que as agulhadas não se comparam ao sofrimento que tem lhe dado. Para ela, conviver com esse incômodo tem sido um verdadeiro fardo, especialmente por precisar seguir com seus compromissos como empresária, esposa e mãe. Ela disse, Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pense em você ter que viver todos os dias com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para, desabafou a famosa. As dores de Virgínia estão relacionadas a um quadro de enxaqueca. Como os tratamentos convencionais não trouxeram alívio, a influenciadora decidiu adotar um método multidisciplinar envolvendo profissionais de diferentes áreas da saúde. Ela contará com uma companhia de uma psicóloga com quem desabafarar sobre suas dores, além de passar por consultas com nutricionistas, dentistas e médicos e realizar fisioterapia na cabeça. Nunca vi um tratamento assim. É um intensivão de tudo voltado à enxaqueca. Acabou resumindo a famosa. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada pela famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, onde envolve a nossa querida Eliana. Isso porque, segundo as informações que foram trazidas pelo site de Notícias UOL, Eliana, de 51 anos, será a apresentadora da nova temporada do The Master Singer na Rede Globo de televisão. A ex-SBT destacou a importância de voltar a comandar um programa dominical. Ela disse o seguinte, Eu vejo através das mensagens que as pessoas estão com saudades de me ver aos domingos novamente. Então vai ser um reencontro, disse ela durante um evento da Globo, realizado na quarta-feira 16. O formato do programa será totalmente diferente do que ela costumava apresentar. Ela disse, Eu não venho para a Globo para fazer a mesma coisa que eu já fiz todos estes anos. Eu venho para experimentar novos caminhos e eu desejo que vocês embarquem junto comigo e torçam muito por mim. Porque é esse o meu desejo de inovação aos 50 anos. Podendo transitar em outros formatos, é muito especial, muito valioso, explicou a Eliana. Ela demonstrou empolgação com a experiência e por ter Tony Ramos como jurado. Ela disse, Eu amo reality show. Apresentei um reality de culinária, baita sucesso. E agora um reality musical. Vai ser muito bacana comemorar os 60 anos da Globo com tema de novela, personagens icônicos. E ainda um grande mestre, Tony Ramos, no júri. Estou muito feliz e realizada, acabou afirmando a famosa. Eliana elogiou o ator, dizendo o seguinte, Ele é uma elegância. Ele vai dar um tom. O mestre das novelas vai com certeza brilhantar ainda mais esse elenco. O júri está muito lindo e me falaram que o elenco por trás das máscaras também promete. A apresentadora contou que sua filha Manuela também ficou entusiasmada com a conquista da mãe. Ela disse, Eu já era fã do The Master Singer. E a Manuzinha também. E quando eu falei, agora a mamãe que vai apresentar, ela fez aquele dos bichinhos. Eu posso ir? Vou levar ela com certeza para assistir as gravações, revelou a famosa. Quando questionada se os filhos têm planos para seguir sua profissão, Eliana enfatizou que os deixa livres para escolher. Ainda é muito cedo, mas ela, Manuela, gosta do universo. O ator diz que vai ser cineasta. Tem interesse pelos bastidores, toda parte por trás das câmeras. Ela já faz ensaio fotográfico, mas tudo parte dela. Não sou eu que incentivo e nem quero. Vou deixar ela livre para conseguir. Concluiu a famosa. Mas e você? O que você pensa sobre essa situação? Envolvendo, né pessoal, Eliana, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas, na onde acaba envolvendo a nossa querida Fernanda Montenegro. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, Fernanda Montenegro, a nossa dívida dramaturgia, né? Acabou, pessoal, completando 95 anos de idade nesta quarta-feira 16 e se emocionou com a festinha que ganhou no set de filmagem do longa-metragem Velhos Bandidos, dirigido pelo seu filho, o cineasta Cláudio Torres. Durante a celebração, ele apareceu entregando o buquê de flores a ela. Ele deu um carinhoso beijo. O longa, que deve estrear em 2025, conta com um elenco que inclui Arifontura, Bruna Marquezine, Vladimir Brixha e Lázaro Camos. Arifontura fez uma homenagem a Fernanda em seu Instagram dizendo o seguinte. Celebrando a arte e a beleza de viver, hoje é o dia de homenagear esta amiga maravilhosa, Fernanda Montenegro, uma verdadeira lenda que nos inspira com seu talento e sabedoria, que sua luz continue a brilhar intensamente. Sou fã, te amo, acabou dizendo ela. Na trama, pessoal, os personagens de Fernanda e Fontura planejam um assalto a um banco, mas precisam da ajuda de jovens assaltantes, interpretados por Brich e Marquezine, enquanto tentam escapar das investigações do personagem de Lázaro Ramos. Em seu Instagram, Fernanda compartilhou um vídeo com um compilado de cenas gravadas durante o ensaio fotográfico e refletiu sobre o seu novo ano de vida e trajetória como atriz. Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco, escreveu ela na legenda. Vários famosos também usaram as redes sociais para parabenizar a atriz pela data, ressaltando a importância de Fernanda para a televisão, o teatro e o cinema brasileiro. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Chega neste momento uma notícia urgente, na qual acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias, aqui notícias, infelizmente, pessoal, veio a falecer nesta quarta-feira, dia 16, em Buenos Aires, na Argentina, de acordo com os jornais que foram publicados, os jornais argentinos Clarín e também o La Nacion, que o cantor, pessoal, foi encontrado no Hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar em Palermo, na Argentina. Infelizmente, pessoal, veio a nos deixar o grande artista, o grande cantor da banda Onidirection, Lion Pine. Eu deixo aqui, pessoal, todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.